A nave dos alienígenas tá finalmente chegando aqui em Castelo do Coral pra verdadeira destruição, porém, essa não vai ser a única coisa que vai tá acontecendo depois da atualização, até porque várias skins vão estar aparecendo no Fortnite muito em breve. E uma que tá chamando a atenção de várias pessoas é exatamente a nova skin do Thanos na versão de verão. Olha aí agora que eu já tô mostrando a tela pra vocês agora, como que seria essa nova skin, mano? E se você parar pra pensar aqui agora, isso pode realmente tá chegando no Fortnite muito em breve, inclusive na próxima atualização, junto com várias outras skins. A gente já tem algumas skins que foram confirmadas e vão estar chegando muito em breve, e eu vou te mostrar no vídeo de hoje quais são as principais novas skins que vão estar chegando, começando pela skin do... Antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas aqui pra nova parceira do canal, a plataforma de lives da Booyah, que agora lançou uma nova função muito legal, que é a função de clipagem. E se você por acaso ainda não conhecia Booyah, a Booyah é uma plataforma de lives e clipadas de todos os jogos. Resumindo, é o lugar onde todos os gamers devem estar. E você que é game e sempre faz alguma jogada incrível, ou então até mesmo engraçada, seja de Fortnite ou então qualquer outro jogo, e não sabia o que fazer com essa clipada, agora com a Booyah, é tudo muito fácil. É só você criar o seu perfil usando o link aqui embaixo na descrição, subir o seu clipe lá na plataforma da Booyah, e pronto, começar a fazer sucesso por lá. Agora você já sabe, né? Fez uma clipada intensa, já sobe na Booyah, e aproveita que você já vai tá lá na Booyah, e segue o perfil do canal Intenso também, pra você ver as principais clipagens de Fortnite e as jogadas mais absurdas e até mesmo engraçadas e diferentes. E eu te convido a descer um pouco a tela aí, clicar no link da descrição e já criar o seu perfil na Booyah, que é completamente de graça, muito fácil. E aproveita e comenta aqui embaixo agora, você gostaria que eu fizesse um vídeo reagindo às melhores clipagens que vocês estão postando lá na Booyah? Se sim, escreve aqui embaixo qual é o seu nick da Booyah, e comenta também, eu quero. Eu já tô postando as minhas clipagens lá, e você? Tá esperando o que? Link na descrição. E olha só como que a nave alienígena já tá dentro do mapa do Fortnite, cara, ele tá praticamente cobrindo completamente Castelo do Coral. Porém, tem um pequeno detalhe, a atualização que era pra acontecer na última terça-feira, foi adiada pra próxima terça-feira. A atualização 17.20. Mas o que vai vir nessa atualização, Intenso? Dieguinho, exatamente, vai tá chegando finalmente a destruição de Castelo do Coral, e a criação da base da Ordem Imaginada, exatamente aqui em Castelo do Coral. Se você joga faixa de bastante tempo, você com certeza sabe que no início da temporada, o time dos aliens pegaram aqui o ponto zero, junto com o pináculo, e acabou jogando o viajante, que tava dentro do pináculo, junto com o agente de ônese, no meio do mar. Tá, mas o que que isso tem a ver com a atualização? Dieguinho, como você sabe, a batalha vai acontecer exatamente no time dos aliens contra o time da Ordem Imaginada. Porém, o time da fundação ainda continua dentro do jogo, e o viajante The Rock, aquele viajante que tava lá no pináculo, ele só aceitou ajudar o Jonesy, em troca das irmãs. Tá intenso, mas a Ordem Imaginada não devolveu as irmãs dele. Exatamente, Dieguinho, aí que entra o ponto mais importante de toda a história. O The Rock, ele cumpriu com a parte do acordo dele, porém a Ordem Imaginada não cumpriu o que eles tinham prometido. E no meio de toda essa batalha, a fundação vai começar a se reunir, e se reerguer mais uma vez, e não apenas isso. Como você viu no último vídeo, acabou de surgir mais um ovo do time dos alienígenas lá no seu lobby. Mas por que todo dia tá aparecendo mais um, hein, Tenso? Dieguinho, exatamente todo dia, quer dizer, a cada vez que o time dos alienígenas conseguirem dominar algum local, algum ponto de interesse, mais um ovo alienígena vai estar sendo colocado dentro do seu lobby do Fortnite. E não apenas isso, mas olha só uma das principais coisas que acabaram de aparecer aqui no Fortnite. Olha isso aqui! Do nada, aparece essa mesa daqui que a gente pode sintonizar. Dieguinho, sai daí, Dieguinho. Agora sim, quando a gente vem aqui e aperta em sintonizar, olha o que acontece. Vamos pegar o baldinho e partir pra praia, galera! Eu estive lá ontem à noite, começou um movimento do nada. É como se as nossas mentes estivessem se expandindo. Olha isso. Talvez a gente não desse se lutar contra os invasores. A gente deveria dizer o que é nosso é de vocês. Ou então, usa a gente pro seu líder, que tal? Dieguinho? Eu posso ter passado tempo demais no sol e sabe que se tem nada. Eu quero ir pro líder, eu quero ir lá no líder. É. É. Eu preciso me sentar. Olha isso. Agora vou tirar uma sonequinha. Hum. Amo vocês, meus extrapecantes. Demais a culpa. Olha isso. Isso daqui. Exatamente como que seria as abduções no Fortnite. Viu, intenso? Depois de ser abduzido, você fica cansado e com muito sono. E a sua cabeça fica meio que doendo. Exatamente. E se você gosta de evento ao vivo, já aperta no like agora e manda esse vídeo aqui pra dois amigos diferentes. Lá no seu WhatsApp, pra eles conseguirem ver tudo que tá acontecendo de novo no Fortnite. Inclusive, tudo isso aqui que eu tô mostrando no vídeo de hoje, junto com as novas skins. Já estão disponíveis vídeos e as imagens dessas skins. Eita. Os maiores vazamentos e teorias e todas as novidades das próximas atualizações já estão disponíveis lá na comunidade do Spark. É de graça. E o link tá aqui na descrição. No final do vídeo, passa lá pra você seguir. E aproveitar a chance porque aí tá acontecendo vários sorteios. E no momento que você tá vendo esse vídeo daqui, já deve ter começado mais um sorteio. Então, para de perder essa chance e corre lá, porque assim que termina um, começa outro. E quanto mais contas você criar com e-mails diferentes, maiores são as chances de ganhar. Porque você vai lá com várias contas diferentes e comenta o seu nick do Fortnite. Exatamente nas postagens de sorteios e pronto. Quanto mais comentários e mais contas diferentes, maiores são as chances de você vencer. Mas vencer o que, Tenso? Exatamente, Diego. Vencer o sorteio que tá acontecendo lá de skins da Alerquina e também de skins de paz e batalha. Ué, Tenso, calma aí. Você tá fazendo no Spark também? Eu achei que você só tava fazendo o sorteio na Buia. Não, tem no Spark também. E tem na Buia, que é onde eu voltei a fazer live todos os dias, uma hora da tarde do Brasil. E claro que o desafio ainda tá de pé e eu quero ver você. E tá descalço aí com o pé em cima do outro que eu sei. Você tá descalço com o pé em cima do outro? Comenta aqui embaixo se eu acertei. Eu quero ver você entrando lá na live da Buia, buia.live barra intenso. Ou então no link da descrição, no link do comentário fixado. Pra jogar personalizada junto comigo e com todos os outros heróis. E eu desafio você a tentar eliminar os verdadeiros heróis. Menos o Stylinski. O Stylinski é café com leite, não tem como. É, muito fácil, né, Tenso? Mas essa mesa que a gente acabou de ouvir aqui não é apenas a única que a gente tem no Fortnite. São várias outras espalhadas pelo mapa do Fortnite inteiro. E cada uma seria uma parte de uma missão que você vai estar concluindo. Tenso, mas como assim? Eu já fiz todas as missões essa semana e não tinha essa missão pra mim, não. Exatamente, Dieguinho. Porque pode estar aparecendo isso daqui agora. E seria, na verdade, pra missão que vai estar liberando lá na semana que vem. Junto com a nova atualização. Ou seja, o Fortnite já tá mostrando pra gente várias coisas que vão estar acontecendo. Inclusive, várias novas abduções vão estar acontecendo. E olha só aqui. Bem do lado de Costa Convicta, a gente já tem aqui mais uma mesa. Será que é a mesma fala ou tem outra coisa? Eu não sei, vamos testar. Bora ver. 3, 2, 1, aperta no like agora. É a mesma? É, parece que é mesmo, Tenso. É a mesma. Mas uma coisa que você com certeza não percebeu aqui. Olha isso aqui do lado, Dieguinho. A gente tem aqui um chapéu de alumínio. E esse chapéuzinho pode ser pra proteger a nossa cabeça das informações que os alienígenas tentam botar dentro dela. Exatamente, mas na verdade não vai funcionar muito não, porque é papel de alumínio. É, mas é pra proteger isso. Funciona, eu já vi nos filmes. É, Dieguinho, isso mesmo. E a maior prova de que novas skins vão estar chegando no Fortnite depois da próxima atualização tá exatamente aqui em cima. Inclusive, a própria skin do Thanos Praiano pode ser uma das próximas skins. Porém, Dieguinho, essa skin que tá aparecendo aí na tela agora que eu estou mostrando pra você é um concept que uma pessoa fez. De como que seria o Thanos Praiano. Até porque a gente já tem o Brutus Praiano. E por que não ter o Thanos Praiano? E olha só quem apareceu aqui do lado, Dieguinho. A nova skin do Alien. Mano, é muito maneiro, parece o Homem de Preto lá, o Mib. Exatamente, Dieguinho. E caso você não saiba, esse daqui seria o responsável por estar organizando todas as abduções que estão acontecendo no mapa do Fortnite. Oi, Tess, calma aí. Então ele é do mal? Dieguinho, isso... É você que tá assistindo o vídeo e vai ter que dizer aqui. Você acha que esse Alien daqui é do bem ou do mal? Escreve aqui embaixo nos comentários e aperta no like agora todo mundo juntou. Quando o contato é 3. 3, 2, 1. Aperta no like agora que eu quero ver todo mundo apertando no like. E claro, depois que você apertar no like, comenta aqui embaixo. Eu apertei no like. E comenta também o seu nick do Fortinet que eu vou estar adicionando várias pessoas. E caso você queira jogar comigo, é só aparecer na live da Buia. Todo dia eu moro da tarde do Brasil. Até as 7 horas da noite a gente tá lá em live. E jogando muito personalizadas, One Wars e vários outros modos de jogos com a galera que tá lá assistindo as lives todos os dias. Dieguinho, olha só o que o Alien acabou de falar pra mim. Você já deve me conhecer por causa do meu pai. Ele é muito famoso. Quem será que é o pai do Bill? O pai dele? É. É o E.T. de Varginha, hein, Tenso? Não, não é o E.T. Bilu, cara. É sim, cara. Ó, os treinadores daí não costumam usar terno? Que pena. Ele, na verdade, parece muito com o filho do agente do caos, Dieguinho. Olha isso. Até a mão dele já é parecida. A única diferença é que ele é azul e o agente do caos a gente não sabe. Porque parece que ele tava dentro da gosma do cubo gigante. E aí ele ficou totalmente diferente. Intenso, isso faz muito sentido. Até porque ele é um alienígena. E aqui, nesse local, especificamente, usa a energia do cubo. E ele pode estar nesse local aqui pra aprender sobre o cubo pra poder usar essa energia também. Exatamente, Dieguinho. E faz muito sentido isso realmente. Até porque o time dos aliens seria um responsável. Por ter ensinado tudo que o time da agência, Espectro, Sombra... E até mesmo a própria fundação e a ordem imaginada. Porque eles sabem sobre o ponto zero e como controlar esse poder. E, claro, como controlar também o poder do cubo gigante. Pô, Intensão, essa skin já foi vazada há muito tempo. Será que ela vai chegar na loja? Ela pode realmente chegar na loja de Fortnite. E, claro, quando você for lá na loja de redes e apoia o criador, coloca lá o código Intenso. Faz igual a essas pessoas aqui que eu vou ser eternamente grato. E, claro, tira um print também que você tá apoiando o código Intenso. E posta no Instagram e me marca. O meu Instagram é arroba leonardobecker. Mas exatamente essa skin daqui seria uma das próximas skins que vão estar chegando no Fortnite muito em breve. Porém, ela não é a única. E a skin do Thanos pra eu também, Intenso. Não, Dieguinho. Isso é apenas um concept. Pode realmente chegar? Mas, Diego, eu quero te falar algo que vai vir. Vem aqui, vem aqui. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu já vou, peraí. A skin do Thanos pra ano, ela pode realmente chegar, porém, ela não é algo que foi confirmado ainda. Mas várias pessoas ao redor do mundo estão fazendo concept da skin do Thanos pra ano. E fazendo até mesmo petições pra que o Fortnite coloque o Thanos pra ano dentro do jogo. Já que teve o Brutus pra ano. E você ia gostar do Thanos pra ano? Escreve aqui para os comentários. Thanos pra ano sim ou Thanos pra ano não? Eu ia curtir demais, Dieguinho. E você? É claro que eu ia curtir. Todas as skins de verão são legais, Intenso. Mas essas não são as únicas. Porque já foi vazada também algumas novas skins completamente relacionadas à série do Rick and Morty. Nos últimos vídeos, eu mostrei pra você exatamente que skin é essa. Ah, é aquela lá que usa o cinto? Exatamente. Caso você não tenha visto o último vídeo, é só você clicar naquele caso que tá aparecendo lá em cima. Ou então entra aqui no canal, Intenso, pra você conseguir ver o último vídeo que eu postei aqui no canal. Onde eu mostro exatamente como que seria o novo chefe lá de Castelo do Coral. Que agora vai ser a nova base do time da Ordem Imaginada. Meu Deus do céu, tem alienígena aqui, Stelinski. Stelinski não, Dieguinho. Eu vi o nick do Stelinski aqui no Discord. Eu falei de Stelinski. Não deixa eu destruir aqui, não. Quero te mostrar uma coisa. O quê, o quê, o quê? Me mostra. Mas sobe aí. O Rick e Morty é um desenho muito famoso nos Estados Unidos, correto? A gente sabia que a cultura americana é muito forte. Sim. Então, e se um outro desenho americano muito famoso entrasse também com uma skin dentro do Fortnite, hein, mano? O que você acha? Seria legal? Eu acho que seria top demais, mas que skin é essa? Então, olha aqui dentro. O que isso te lembra? Vem aqui dentro. Uma usina, rosquinhas. O que é isso? E aí? Fala pra mim. Fala pra mim. Viu? Falei pra você vir que era legal. Isso aqui me lembra Futurama. Não, Intenso. Não é Futurama, né, Intenso? Eu sei, é o Simpsons. Mano, imagina só a skin do Homer Simpson no jogo. Mano, seria muito maneiro. Eu ia curtir demais e eu com certeza iria comprar no Fortnite. Cara, isso aqui é o local que ele trabalha. Olha isso. Tem até as rosquinhas deles aqui, os telões, a usina, tudo. Aí, peraí. Vem comigo rapidinho aqui pra eu ver o negócio. Dieguinho, essa água daqui, ela não era roxa? Ela era roxa. Eu não lembro desse negócio. Intenso, que negócio é esse aqui dentro? Ela tá azul. Mas tem uma máquina aqui dentro. Tinha essa máquina antes? Tinha, o reator. Desse tamanhão até lá embaixo, eu não conseguia ver nada lá embaixo. É o reator, Dieguinho. Eu não lembro disso, né, Intenso? Mas eu sou velho, eu esqueço as coisas. Mas que skin é essa aí que você tá falando do Rick e Morty? É o PicRick? Dieguinho, o PicRick pode realmente chegar no Fortnite. É porque o PicRick, ele precisa estar dentro do jogo. Fortnite, uma conversa aqui entre eu e você, Fortnite. O PicRick tem que estar dentro do jogo porque é a skin mais legal de todo o mapa do Fortnite. Mas Intenso, ele nem tá no jogo ainda, Intenso. Exatamente, Dieguinho. Ele pode estar dentro do jogo. Como assim? Ele pode estar dentro do jogo porque justamente a parceria entre Rick e Morty e o Fortnite teria muito sentido colocar um dos personagens mais amados de Rick e Morty dentro do jogo. E eu não tô falando de Rick e nem do Morty, mas sim do verdadeiro PicRick. Verdade, Intenso. A galera toda dos Estados Unidos gosta muito dele, ele é muito famoso por lá. Exatamente, mas na verdade, a skin do Nimbus é a verdadeira skin que vai estar chegando no Fortnite muito em breve. E ele vai ser exatamente o dono, o chefe de Castelo do Coral. E não apenas isso, mas junto com ele vai ter um item mítico capaz de transformar qualquer pessoa em invisível. E que item é esse, Intenso? O próprio cinto do Nimbus. Então vai funcionar igual o poder do Predador? Exatamente, Dieguinho. Porém, vai ter uma pequena diferença. Que diferença é essa, Intenso? Essa diferença eu já postei lá na comunidade do Sparkle, que o link tá aqui na descrição. E junto com essa diferença dos dois itens, eu também postei lá as mai... Ih, isso aqui. Não sei, não sei como é que apareceu isso aí, não. Não sei quem foi que botou. E junto com essa diferença, eu postei lá também algumas skins que vão estar chegando, inclusive, os melhores concepts. Que a galera tava criando pra poder aparecer no Fortnite lá no final do ano. E você, participou do torneio que teve de skins com... Meu Deus do céu, alienígena, chato, cara! E como eu tava falando, você participou do torneio que teve de skins. Você podia ganhar até mesmo 2.500 dólares. Pelo seu concept de skin. Escreve aqui embaixo nos comentários se você participou ou não participou. E se você participou, posta em algum lugar e me marca lá pra poder ver. Eu quero realmente ver todo mundo que fez. E eu já tô curtindo e comentando em várias postagens que vocês estão me marcando. E falando em skin, essa daqui pode ser uma das novas skins que vão estar chegando. Porque, Dieguinho, a gente já tem a skin do Dr. Stone. E agora só falta essa skin daqui. Que seria o próprio chefe do time da Ordem Imaginada. E quando essa skin poderia chegar, Intenso? Exatamente, Dieguinho. Vem comigo. Olha só isso daqui. Tá preparado? Tá preparado? Sim, me mostra. Cadê os segredos? Eu quero saber de tudo. Não sei como que ele pode chegar, não, cara. Tô sem saber. Então por que você falou exatamente? Por que exatamente? Comentem exatamente também. Trolado! Mas na verdade, a skin lá do Kleb. É o nome carinhosamente que a gente deu ali pro dono do time da Ordem Imaginada. Ele pode estar chegando até o final dessa temporada. Justamente porque nessa temporada agora, o foco principal é a batalha entre o time da Ordem Imaginária contra o time dos Aliens. E qual o seu lado? Ordem Imaginária ou Aliens? Escreve aqui embaixo nos comentários. E olha só aqui a principal confirmação de que o Nimbus estaria chegando realmente. E não apenas isso, mas aqui do lado a gente consegue ver uma coisa incrível, Dieguinho. Cada painel desse tem uma informação. Inclusive, essa tela daqui, ó, mostra pra gente várias bases do time da Ordem Imaginária que já estão dentro do jogo. Intenso, peraí, Intenso. Aquele mapa ali tá um pouco modificado. Será que é assim que vai ficar o mapa no final da temporada? Será? Eu acho bem provável isso, mano. Porque os Aliens já tem uma tecnologia super avançada. Eles poderiam estar modificando a estrutura do mapa. Exatamente, Dieguinho. Intenso, peraí. Tu falou que são as bases da Ordem Imaginária, mas eu tô vendo um montão de disco voador aí. Você não é dos Aliens, não? Exatamente, Dieguinho. O time dos Aliens estão exatamente em cima de cada base do time da Ordem Imaginária. Justamente pra poder pegar o máximo de informações possíveis. E o verdadeiro objetivo do time dos Aliens seria, na verdade, encontrar a nave-mãe deles. Exatamente, Tenso. Mas a nave-mãe não era a que tava no céu? Dieguinho, exatamente! A nave-mãe é a que tá no céu. Mas essa nave-mãe menor teria algumas coisas específicas que são muito importantes pros Aliens. Como, por exemplo, algumas tecnologias que apenas o time dos Aliens conseguiram ter. E se o time da Ordem Imaginária conseguir decifrar, essa tecnologia seria o fim do time dos Aliens. Ou seja, os Aliens vão fazer de tudo pra recuperar a verdadeira tecnologia que pertencia a eles. Inclusive, até mesmo destruir o mapa do Fortnite completamente. Tá, Tenso, mas aonde tá essa nave? Isso é o que eu vou te mostrar no próximo vídeo aqui do canal, Tenso. Já aperta no like e manda vídeo aqui pra dois amigos no seu WhatsApp. E se assiste o vídeo até aqui, comenta qual é o seu time, Aliens? Ou Ordem Imaginária, escreve aqui embaixo nos comentários. Já assiste o vídeo daqui que também é muito legal. E esse daqui de cima é exclusivo especialmente pra você. Sim, realmente a gente consegue saber qual é o melhor vídeo que você gostaria de assistir. E esse daqui seria o vídeo perfeito pra você. Então clica aí pra você conseguir ver. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Todo dia, medido no Brasil. E seis horas da tarde também do Brasil. E uma hora da tarde tem live todo dia lá na Booyah. Booyah.live barra intenso ou então intenso ponto live. Tamo junto, Tenso Gang. E eu espero você no próximo vídeo e também na live. Tamo junto, é nóis e valeu! Dieguinho! Oi! Ah, sou do teu time. Ah, bobão, não consegue me matar. Perdeu o X1. Exatamente.